Bom galera, hoje a gente vai falar de um casamento que a gente fez no sábado e ficou bem bonito, foi um casamento bem clean, com pétalas de rosas, buchinhos nas laterais e na mesa de cerimônia tinham dois vasos de cristal com flores coloridas, tinha um ponto de foto, esse daí bem rústico que a gente tá mostrando agora, com garrafas, com tango, flores e algumas plaquinhas também, foi bem legal, foi uma chácara, os tons foram em champanhe, branco, amarelo, vermelho, foi bem legal e um estilo bem rústico, aí a mesa do bolo, onde fizemos só vasos com flores, não teve arranjo nesse, usamos bastante tango na mesa também, tapete de pétalas de folhas, aliás, embaixo da mesa, aí as mesas dos convidados, que foi toda numa pegada bem clean, as toalhas em branco e os arranjinhos de mesa eram algumas garrafinhas, né, de vários tamanhos, três ou quatro em cada mesa, com diferentes flores, formando um arranjinho só, né, amarrada com uma palha, tinha também um galinho de alecrim em cada prato, essa é a mesa dos noivos, e foi esse o casamento desse final de semana, e foi isso pessoal, até o próximo vídeo.